Glória a Deus, amém. Meus amados irmãos, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para aprendermos a palavra do Senhor. Não há coisa melhor do que aprender e principalmente a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre um assunto escatológico. O pastor Isualdo, o que é um assunto escatológico? Escatológico vem de escatologia. E escatos, no grego, quer dizer últimas coisas. Última, aquilo que é por último. E logia é um estudo, é um tratado sobre alguma coisa. Então escatologia é o estudo do que vai acontecer nos últimos tempos. As últimas coisas, tudo que for referente aos últimos tempos é chamado de escatologia. E meus amados irmãos, hoje nós vamos continuar o assunto que há dias Deus nos tem dado a graça. Eu creio que os irmãos têm se despertado para entender que nós estamos no tempo do fim. Não tem como não estar. Nós estamos pertinho da volta do Senhor. Não sabemos o dia. Não sabemos a hora. Mas ele disse, Olhai para a figueira e para todas as árvores. Ele manda olhar. Ele manda levantar a cabeça. Ele disse, quando virdes estas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele manda levantar a cabeça. Ele manda estar alerta. E nós estamos aprendendo sobre um sujeito que vai aparecer no último tempo. Pouquinho antes da vinda do Senhor em glória. E esse indivíduo, ele recebe vários nomes. Na Bíblia ele tem vários nomes. Depois a gente vai, se Deus nos ajudar, não hoje, outro dia, ler a lista de nomes que ele recebe. Ele é mais conhecido por anticristo. Os irmãos estão lembrados que nós já ensinamos que anti, é uma palavra grega que quer dizer contrário. Contrário, anticristo. Ele é contrário a Cristo. Ele é contrário ao Senhor Jesus. E meus amados irmãos, esse indivíduo, nós aprendemos que ele não apareceu ainda. Mas o mistério da injustiça já opera. O que quer dizer isso? As coisas concernentes a ele, não é que seja um espírito, um espírito desencarnado. Não. Quando a gente diz o espírito do anticristo, quer dizer as ações. Quer dizer as atitudes. Quer dizer as coisas concernentes a ele, já estão operando. Já o mistério da injustiça opera. Mesmo antes da vinda do Senhor. A única coisa que não aconteceu e só vai acontecer após o arrebatamento, é o aparecimento dele. O aparecimento dele. Nós vemos isto, irmãos amados, no livro de Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 2, versículos 7 e 8, para continuar o assunto que ficamos semana passada. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então o apóstolo Paulo disse que o mistério da injustiça já opera somente a um que agora o resiste, o retém. O apóstolo Paulo disse que tem uma força que está impedindo, retendo, segurando, para ele não aparecer. E nós vimos a semana passada que houve muitas interpretações. Quem é este que está resistindo para que ele não apareça? Quem é esse que está impedindo que ele apareça? E nós vimos semana passada que houve durante a história da igreja muitas interpretações. Uns diziam que era o Império Romano, que o Império Romano, com toda desgraça, mas mantinha a ordem. O Império Romano mantinha a ordem no mundo. Então alguns intérpretes acharam que seria o Império Romano que estaria impedindo o caos, impedindo a desordem, impedindo a manifestação do anticristo. Mas não era, porque o Império Romano tinha muita coisa do anticristo também. Depois, houve outras interpretações. Quando o Império Romano caiu, Agostinho escreve A Cidade de Deus e escreve outras obras. E ele perdeu a esperança de que seria o Império Romano que estaria barrando a chegada do anticristo. E Agostinho diz que não sabia, e era muito difícil de saber, quem seria esse que estava impedindo a manifestação do anticristo. Porque eles esperavam que fosse o Império Romano. De uma vez que o Império Romano caiu, no ano 476, da era cristã. Então Agostinho chegou a dizer que não sabia mais quem era este que estava resistindo para que o anticristo não aparecesse. Mas, irmãos amados, nós vimos semana passada, que só para resistir o anticristo tem que ser alguém mais forte do que ele. Não pode ser ninguém mais fraco do que ele. Para impedir o aparecimento do anticristo tem que ser algo mais forte e maior. E só quem é mais forte e maior do que ele é o nosso Deus. É o nosso Deus. Nem anjo, nem arcanjo, nem querumbi, nem serafim. É o nosso Deus. Então, irmãos amados, nós vimos na semana passada que não tem para onde correr da interpretação de que esse que resiste é a presença da pessoa do Espírito Santo na terra. Alguém disse, mas como é que o Espírito Santo vai sair da terra se ele é Deus? E se Deus está presente em toda parte? Como é que ele vai sair da terra se ele é onipresente? Observe bem. Nós sabemos que Deus, ele é onipresente. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quando diz que o Espírito Santo vai sair da terra, não significa dizer que ele é limitado. Ele está aqui ou não está, está aqui ou está ali. Não, não significa isso. Por quê? Porque nós entendemos, irmãos, por exemplo, Davi disse assim. Não retires de mim, o quê, irmãos amados? O teu Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo ia ficar, no sentido pleno, ia ficar longe de Davi? Não. Significava que o consolo do Espírito Santo iria o quê? Sair. A glória do Espírito Santo. A presença real do Espírito Santo. Davi, se não se arrependesse, a presença, o poder, a graça do Espírito Santo, seria o quê, irmão? Afastado? Não significa que o Espírito Santo não estava ao alcance de Davi. Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste. Jesus disse, quando ele vier. Jesus disse assim, não foi quando ele vier? No futuro? Significa dizer que o Espírito Santo estava longe da terra? Não. Ele disse assim, quando vier, vamos ver São João, capítulo 16, para entender isso. Quando Jesus disse que o Espírito Santo viria, no caso do dia de Pentecoste, significava a atuação, a glória, o poder, uma coisa especial da parte do Espírito Santo. São João, capítulo 16 e 13, por gentileza. São João, evangelista, 16 e 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Jesus disse, muito bem, Jesus disse, quando vier aquele Espírito da verdade, quando vier. Mas tem outra parte, que Jesus diz assim, ele habita convosco e estará em vós. Era esse versículo que eu gostaria de achar. Ele já habita convosco, mas ele estará em vós. Quer dizer, o Espírito Santo, ele já estava entre os discípulos. Ele já estava com Cristo na terra. Mas Cristo disse, quando ele vier. Por que Cristo disse, quando ele vier? Porque no dia de Pentecoste, ele veio de um modo especial. Ele já estava, porque ele é onipresente. Mas ele veio de um modo especial. Ele desceu sobre os discípulos de uma forma especial. Mas o Senhor disse, ele habita convosco. Quando vier o Espírito da verdade, ele já habita convosco. Mas ele disse, estará em vós. Glória a Deus. Depois, se alguém achar, me lembre. 14, 17. Muito bem, 14, 17. Por gentileza, leia. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vejam dois tempos do verbo. Habita é presente ou é futuro? E estará. Olha, ele já habita convosco. Ele já estava. Mas Jesus disse, mas a partir do Pentecoste, ele vai habitar em vós. Ele estará em vós. Glória a Deus. Então, quando a gente diz que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Não significa dizer que ele vai ser limitado. Ou está aqui, ou está no céu. Não. Ele está presente em todo lugar. Mas a ação dele. O poder dele. O poder restringidor dele. Vai ser tirado da terra. Com quem? Ele habita em quem? Me ajude. Ele habita em quem? Leia de novo, por favor, irmão. Em quem é que o Espírito Santo habita na igreja? Ou melhor, na terra, né? Glória a Deus. 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando era que ele estaria em nós? A partir de que dia? Do dia de? Pentecoste. Mas ele já habitava na terra. Ele já estava. Porque ele é Deus. Ele é onipresente. Não tem como ele não estar na terra. Aleluia. Então ele veio habitar em quem? No dia de Pentecoste ele veio habitar em quem? Na igreja. Mas, quando ele sair da terra, ele não vai sair sozinho. Ele não vai sair sozinho. Porque ele veio habitar na igreja. Ele vai levar quem consigo? Ele vai levar quem consigo, irmãos? A igreja. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, para o dia de quê? Da redenção. Que dia é esse, o dia da redenção? É um fato passado ou é um fato futuro? É um fato futuro. O dia da redenção é quando o Senhor voltar, que o nosso corpo, a redenção ali não é da alma, é a redenção do corpo. A Bíblia diz que o que é mortal, vai se revestir de quê? Da imortalidade. E o que é corruptível, vai se revestir de quê? Então, nesse dia, o Espírito Santo, ele vai subir, mas ele não vai só. Ele vai levar à igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Observe. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Alguém diz assim, não, a primeira ressurreição é quando a pessoa se converte. Não. Alguém diz assim, a primeira ressurreição é quando a pessoa se converte. Vai ressuscitar todo mundo de uma vez. Não. Não. Não é a conversão que é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é no dia do arrebatamento. A Bíblia diz que Paulo está falando de um fato futuro. Ele diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Não é ressuscitarão. Ressuscitarão primeiro. Então, no dia da vinda do Senhor, só vai ressuscitar naquele dia, no arrebatamento da igreja, só vai ressuscitar os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão com os vivos que serão transformados. Vamos ver 1 Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses, esse aí é o chamado arrebatamento. Primeira carta aos Tessalonicenses 4 e o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida e voz de arcanjo. Será que é agora, meu Deus? Vá, continue. E com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, é preciso ser mau caráter para dizer que isso aqui é a ressurreição da conversão. É preciso ou estar enganado ou ser mal intencionado. Isso aqui não tem nada a ver com a conversão. É verdade que quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos uma nova vida. É verdade? Não é? Nós estávamos mortos e quando aceitamos a Cristo, nós fomos vivificados. Não fomos ressuscitados. A Bíblia diz assim, Efésios 2 e 1. Efésios 2 e 1 diz assim. Estando vós mortos em delitos e pecados. E vos vivificou. Olha aí. Quando foi isso? É passado. Veja aí que o tempo do verbo é pretérito. É passado. Como é que diz aí? E vos vivificou. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando foi isso? Que Deus nos vivificou. Não é ressuscitou. É vivificou. Quando foi que Deus nos vivificou? Quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Quando foi? Na nossa conversão. Quando nós aceitamos a Cristo, ele nos vivificou. Coisa passada. Já aconteceu. Veja que está no pretérito. Vós vivificou. Mas quando fala da primeira ressurreição, diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Pelo amor de Deus, não confunda bem-te-vi com urubu. Quem se lembra desse negócio da Mercedes-Benz, não é? Era uma propaganda da Mercedes-Benz nos anos 60. Já morreu quase todo mundo. Só ficou eu. Glória a Deus. Dizia assim, não confunda bem-te-vi com urubu. A cadiza fica em caruaru. Quem lembra dessa propaganda? Meu Deus, não tem ninguém aqui. Ah, levantou a mão com vergonha, mas levantou. Glória a Jesus. Era assim ou não era? Não confunda bem-te-vi com urubu, por favor. A ressurreição espiritual é uma coisa que já aconteceu. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas. Isso aí já passou. Mas quando fala do arrebatamento, fala no futuro. No futuro, primeiro, Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, hein? É passado, é presente ou é futuro? Não precisa ser doutor em português. Basta ter aprendido o primário. Quando é que vai acontecer isso? Ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo. Ah, mas é preciso ser mau caráter para dizer que isso aqui é a ressurreição quando a gente aceitou Jesus. Pelo amor de Deus. Faça isso não. Faça isso não que vai cair um curisco na sua cabeça. A minha avó, quando os netos mentiam, ia dizer, meu filho, não minta não que vai cair um curisco na sua cabeça. A gente tinha um medo que se pelar. Não é? Não faça uma coisa dessa e dizer que isso aqui é quando você aceitou Jesus. Porque é um crime. Não é uma exegese. É uma exegese. É empurrar no texto o que o texto não está dizendo. Então, e a Bíblia diz que vai acontecer o quê? Depois nós, os que ficarmos vivos, por favor, prossiga. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Quem diz amém? Amém. O arrebatamento já aconteceu ou vai acontecer? Essa ressurreição que fala aqui, já aconteceu ou vai acontecer? Quem é que vai participar dela? Somente os que morreram em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo leva a igreja ao encontro de quem? De Jesus. Onde, irmãos? Nos ares. Quando ele voltar em glória, ele não vai ficar nos ares. Presta atenção a isso. Quando Jesus vier em glória, irmão, a Bíblia diz que todo olho o verá. E os seus pés pousarão no Monte das Oliveiras. Já leram isso na Bíblia, em Zacarias? Seus pés vão pousar, porque o Monte das Oliveiras vai cender, vai abrir em duas partes. Isso aí já vai ser quando ele vier para matar o anticristo. Já vai ser quando ele vier para destruir o anticristo e instaurar o reino milenial. Ele aí não vem mais buscar a igreja. Ele já vem com a igreja glorificada. Ele já vem com a igreja lavada, a igreja galardoada, a igreja que já participou das bodas do cordeiro lá no céu, que já recebeu o seu galardão. Ele vem com a igreja. A Bíblia diz que ele vem com os santos. No arrebatamento, ele vem buscar os santos. E na vinda dele em glória, ele vem com os santos. E os seus pés pousarão no Monte das Oliveiras. Quando ele vier arrebatar a igreja, os pés dele não vão pisar no Monte das Oliveiras. Ele ficará onde? Me ajude. Ele ficará onde, irmãos? Nos ares. E lá ele vai encontrar com quem? Com a igreja. Os vivos serão arrebatados, transformados. E os mortos serão, e juntos subiremos, para encontrar com quem, irmãos? Com o senhor nos ares. E o mundo continua. Aí é quando esse rapaz bonito que eu falei aqui, ele vai se manifestar. Quando o Espírito Santo sair da terra levando quem? A igreja. Por isso que não tem quem tire da nossa cabeça, que há um que resiste, até que do meio, seja o que a igreja? Tirado. Glória a Deus, nas alturas celestiais. Existe uma disputa entre... Há muitos detalhes escatológicos. Umas escolas teológicas que creem no arrebatamento pré-tribulacional, dizem que a igreja vai no começo, no começo dos sete anos da tribulação. E outros dizem que a igreja vai no meio. Uns dizem que a igreja... Os pré-tribulacionistas e os meso. Meso quer dizer meio. Alguns dizem que a igreja vai no princípio, no começo dos sete anos, e outros acreditam que ela vai no meio da tribulação, antes do anticristo se manifestar. Nossa crença, a crença dogmática da nossa igreja, é que a igreja vai no começo. A crença dogmática da nossa igreja, é que ela vai no começo, conforme diz o nosso credo. Não é no meio, é no começo. Glória a Deus, nas alturas dos céus. Então, meus amados irmãos, a igreja vai ser levada com o Espírito Santo. Tirado o Espírito Santo e tirada a igreja, as portas ficarão o quê, irmãos? escancaradas. Para quem? Para quem, meus amados irmãos? O anticristo. Meus irmãos, talvez alguém diga assim, ô pastora Isol, e a igreja é tão forte assim? Não é a igreja que é forte, é quem mora nela que é forte. Não é a igreja que é forte, é quem mora nela, é quem habita nela que é forte. Jesus disse, o Espírito Santo que já habita convosco, mas estará o quê? Em vós. Não somos nós. Não sou eu, não é você. Não somos ninguém. Mas forte é o que está na igreja. Glória a Deus. A igreja, irmãos, ela é o sal da terra. A igreja, ela é a luz do mundo. Com todas as fraquezas. Mas, irmão, tanto crente... Eu contei ao pastor Herman e a outros irmãos. A gente tem um culto aqui, depois a gente vai tratar dos assuntos. E eu contei o caso de um crente, um pregador pregando, e convidou alguém para ser crente, e a congregação era pequena, e os crentes eram fracos, eram os crentes fracos. Eu sei da cidade, sei do pregador, mas não vou dizer porque fica deselegante. Apesar de ser coisa de mais de 70 anos, que já se passaram há mais de 70 anos. Aí o pregador, seu fulano, não venha ser crente. Ele disse, mas é nada. Aqui tem lá crente. Aqui só tem comedor de fubá. Então, talvez alguém olhe para você e veja você um comedor de fubá. Não é, pastor? Glória a Deus. Mas dentro desse comedor de fubá, tem um ser onipotente. O segredo não é o comedor de fubá. É quem está dentro dele. Quem diz amém em nome do Senhor Jesus, irmão? Vamos ver São Mateus 5, 13 a 16. São Mateus 5, 13 a 16. Por gentileza. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que ar de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quem dá aleluia para Jesus nessa noite? Primeira comparação. Vós sois o sal da terra. Hoje o sal é desprezado. Hoje o sal, o médico diz, tira o sal da sua casa. Mas no tempo de Jesus, o sal era precioso. Por sinal, o sal era tão precioso que quando faltava moeda, se pagava os ordenados com o quê? Com sal. Por isso que nós temos o salário. Salário vem de sal. Porque quando o governo não tinha dinheiro para pagar as pessoas, não tinha moeda, pagava com sal. De onde vem a palavra salário? Quando você recebeu o seu salário, você recebeu um bocado de sal. Se não quiser, mande lá para casa. Se não quiser esse sal, se o médico lhe proibir de receber sal, o senhor quer, pastor? Esse sal? Glória a Deus. Não faz mal não, a pressão alta? Glória a Deus. Salário vem de sal. Então, Jesus disse, vós sois o sal da terra. Por que pagava com sal? O sal era tão precioso. Porque o sal, sem sal, a vida se tornava impossível. Porque não existia geladeira. O que era que conservava as coisas no passado? Até, até tempos atrás. Era o quê, meus irmãos e irmãos? O sal. O peixe vinha do mar da Galileia para a Judéia, mas os pescadores tinham que tratá-lo na beira da praia e salgá-lo. Carne, peixe, víveres de um modo geral, só sobreviviam por causa de quê? Do sal. Porque o sal guardava do estrago. O sal guardava da corrupção. Por isso que Jesus disse, vós sois o sal da terra. A igreja na terra, irmão, ela é um sal que está incomodando. Os irmãos sabiam disso, irmãos amados? Por que os agentes da corrupção, eles querem que a corrupção invada de uma vez. E por que a corrupção não invadiu ainda de uma vez o mundo? Por causa desse sal chamado igreja. Por isso que nós estamos sendo odiados. Por isso que nós estamos sendo perseguidos. Quando eu falo a igreja, eu falo a igreja de um modo? Os cristãos que aderem à fé cristã, os cristãos que defendem a fé cristã, os cristãos que defendem a ética cristã, os cristãos que defendem as escrituras, esses estão incomodando, porque eles querem tirar o sal. Esse sal incomoda. Eles querem tirar o sal para que a corrupção se alastre de uma vez. Se preparem, daqui para frente, irmão, a coisa vai ser séria contra os cristãos. Em uns lugares, a igreja está sendo degolada. No mundo islâmico, na Nigéria, na Síria, os cristãos estão sendo degolados. E no Ocidente, eles, por enquanto, não estão sendo degolados, mas estão sendo desprezados, humilhados, rechaçados, oprimidos. Quando você diz, eu sou um crente, eu sou um cristão, ofende esse povo. Porque você é salvo, você impede. Você atrapalha o projeto deles. Eles querem que a carne apodreça. Eles querem que os tapurus tomem conta. E a sua presença, a presença da igreja, impede dos tapurus tomarem conta da terra. Os irmãos estão entendendo bem? Estão entendendo? Porque é que, quando a igreja sair do mundo, quando a igreja for arrebatada, quando o Espírito Santo, junto com a igreja, subir ao encontro de Cristo, então a nossa ausência, a ausência do sal, vai deixar que a corrupção não se alastre. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus nas alturas dos céus! Apesar da fraqueza da igreja, apesar dos cristãos debilitados, apesar dos cristãos fuba, como disse o o rapaz da cidade lá, comedor de fubá, apesar dos cristãos comedores de fubá, mas esses cristãos ainda tem um salzinho, que atrapalha a corrupção. Aleluia! Irmão, nós vemos na Bíblia o exemplo de Ló. Me diga uma coisa, Ló era um crente espiritual, quem conhece Bíblia, antigamente os crentes conheciam Bíblia, Ló era um crente espiritual, era um crente profeta, era um crente de oração, não era Ló? Era assim, Ló era assim? Era não, coitado, era um crente comedor de fubá, era de lá. Crente fraco. Mas só choveu fogo e enxofre em Sodoma, depois que o quê? Me ajude a pregar? Depois que o quê, igreja? Depois que Ló saiu. Você veja um crente fubuia. Um crente peba. Me ajude. Um crente bengalá fumengo, olha que nome lindo. Mas só choveu fogo e enxofre em Sodoma, depois que Ló saiu. Você dá para dar glória a Jesus, irmão? Vocês estão vendo que esse povo tem importância? Vocês estão vendo o quanto vocês são importantes por causa do Espírito Santo que habita em vocês? Aleluia! Aleluia! O crente mais fraco que tiver aqui na igreja. Leia aí, por favor. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Foi palavra de Deus a Ló. Ló, eu não posso fazer nada, eu não posso mandar fogo, nem enxofre, enquanto você não sair daí. E Ló não era lá grande coisa. Irmão, não diga que é um crente fraquinho, não. Diga não. Diga não, porque é perigoso. A Bíblia diz, diga o fraco, você é fraco, mas não diga que é fraco. Porque uma vez, tinha uma irmã numa igreja que só vivia dizendo, eu vou, eu só, antigamente tinha os cultos de quinta-feira que era de testemunho, né? Era culto de testemunho, né? Subia um irmão para dar um testemunho, contar uma bênção, subia outro para ler um versículo e tal, nas Assembleias de Deus, foi assim até os anos 60, 70. Aí, uma irmã, toda vez que ia testemunhar, dizia, eu sou a mais fraquinha daqui. Eu sou a mais fraquinha daqui. Quando foi um dia, um demônio pegou um homem e o demônio se irandou e ninguém conseguiu expulsar. Aí, chegou um crente cheio do Espírito Santo, dizia, saia! Aí, o diabo disse, eu saio, mas eu vou entrar no crente mais fraco que tem aqui. Aí, a irmã disse, eu mesmo não, glória a Deus. Eu vou entrar no crente mais fraco que tem aqui. Então, irmãos amados, o crente mais fraco que tem, mas ele é muito importante e incomoda o inferno. Ele incomoda o diabo. Você veja que o ló, o fogo e o enxofre só caíram em Sodoma depois que ló saiu. É o que vai acontecer com esse mundo. É o que vai acontecer com esse mundo. O anticristo só vai se manifestar quando aquele que está no meio for tirado, quando aquele que está no meio for retirado. Louvado seja Deus, o Espírito Santo que habita na igreja, ele vai ser retirado com a igreja da terra no dia da redenção da igreja. Aleluia! Deu para entender bem? Quem entendeu bem? Diga comigo, quando foi que caiu fogo e o enxofre sobre Sodoma depois de quê? Que ló saiu. O irmão sabe que o Antigo Testamento é figura. A Bíblia diz, o próprio Paulo, na sua carta aos romanos e na sua carta aos corintios, ele diz que aquilo que foi escrito foi escrito para aviso nosso. O próprio Paulo, ele diz que tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Há um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os irmãos entenderam bem, os irmãos compreenderam, é verdade que a igreja nem sempre é o que deveria ser, é verdade que a igreja nem sempre alcançou o padrão que deveria alcançar, mas o Espírito Santo está na igreja. E é ele quem está resistindo. Olha, irmão, com ele aqui na terra já está do jeito que está? com a igreja na terra já está da forma que está? Eu soube que essa semana uma grande empresa de perfumes colocou uma pessoa que nunca foi pai e nem vai ser pai nunca, que era e nem é pai, nem vai ser pai, nem é pai, nem vai ser pai, nem vai ser mãe, nem vai ser nada, botou para representar os pais. Vocês estão sabendo dessa história? Estão sabendo? Estão sabendo dessa história? isso é uma afronta. Isso é uma afronta. Olha, com a igreja na terra, eles já estão fazendo isso? Com o sal na carne, eles estão fazendo isso? E quando o sal for retirado? O tapuru? Quem sabe o que é tapuru? Levanta a mão, quem sabe o que é tapuru? Ah, o tapuru vocês sabem. Glória a Deus. O tapuru vai tomar conta. São afrontas a Deus, são afrontas a verdade, são afrontas a ética, são afrontas a moral, são afrontas a tudo que foi construído. isso já é o espírito de quem? Me ajude a pregar. Me ajude a pregar. Eu gostaria que a igreja me dissesse o nome. Isso é o espírito de quem que já está invadindo? O espírito do? E por que não está pior ainda? E por que ele não apareceu ainda? Porque a igreja, o sal, ainda está na terra. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Aleluia! Bendito seja Deus. Quando a igreja, o que resiste, for tirado, vamos voltar para a segunda carta aos Tessalonicenses, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Pastor Isoldo, qual a diferença de carta para a epístola? Não é? Tem muitas explicações, mas a mais correta é esta. É porque ep, no grego, quer dizer por cima. Por cima. Epístola é a carta que é levada por cima do cavalo. Porque o cavalo, quem alcançou o cuxim? Quem alcançou o cavalo com o cuxim sobre ele? Quem alcançou? O que era um cuxim? Era uma manta que colocava por cima da cela. Não é assim? Por cima de tudo. A última coisa que se colocava no cavalo era o cuxim. E o cuxim tem um saco do lado e um saco do outro. Em grego, tudo que vai em cima é ep. E por que epístola? Era a carta que ia na parte de cima, dentro do que nós chamamos hoje de coxim. Por isso que ela leva o nome de epístola. É aquilo que vai por cima. Por exemplo, epiderme. O que é epiderme? Epiderme. É a pele que fica por cima. Episcopo, bispo, episcopo, que a Bíblia fala dos episcopos, são os bispos. Episcopos quer dizer aquele que está por cima para enxergar. É o pastor. É o episcopo. Epístola é que está por cima. Epístola é porque naquele tempo não havia carro. Quem levava as cartas eram os camelos ou os cavalos. E por cima de tudo ia o cuxim que era o ep. E dentro do cuxim, nos bolsos do cuxim, levava-se o quê? As cartas. Por isso que chama-se o quê? Epístola. Como pouca gente sabe o que é epístola, eu prefiro dizer carta. Mas nas nossas Bíblias antigas diz epístola, epístola. Então era o cuxim que levava a carta. Vamos dizer assim, a epístola era o cuxim que levava a carta por cima do camelo ou por cima do cavalo. Muito bem. Então, meus amados irmãos, vamos ver o que vai acontecer. Versículo 7 e 8. Outra vez, por gentileza. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Todos os que estão me ouvindo já entenderam o que é que vai ser tirado? Já entenderam? Quem já entendeu? Diga amém. Quem é que está resistindo à presença do anticristo, à manifestação do anticristo? A igreja. Mas quem é que está dentro da igreja que é realmente a resistência com o Espírito Santo? Deu para entender bem? Quando ele for tirado, aí o que é que a Bíblia diz? Versículo de número 9. Não, versículo 8. E então será revelado o iníquo. Pronto. Quando o que está no meio for tirado, a Bíblia diz será revelado. O que é revelar? Vamos para o latim. Revelare. revelar quer dizer ré quer dizer pôr para trás. É só você lembrar do carro, dando ré. Revelar é pôr para trás. É tirar o véu. Velar vem de velo, vem de pano. Revelar quer dizer tirar o véu para que aquilo que estava oculto apareça. Revelar a foto. Pronto, revelar a foto. O que é revelar a foto? Antigamente, hoje não se revela mais. Mas a foto ficava negativa, aí eu colocava naquele produto e o produto fazia o que estava oculto a imagem aparecer. Revelar. A Bíblia diz que quando o que resiste for tirado, então será revelado o iníquo. Quer dizer, ele já está. Ele já estará. Quando a igreja for arrebatada, ele já estará na terra. Ele apenas será revelado. O véu vai ser tirado, o impedimento vai ser tirado e ele vai botar as caras. Ele vai aparecer. Revelar vai aparecer. Ele vai aparecer. E o mundo já está clamando por ele. Aqui a Bíblia fala que ele vai fazer milagre, que ele vai fazer prodígio, que ele vai fazer maravilha. Muita gente pensa que é somente cura, que ele vai curar. Não, irmão. Veja aí, por favor, o que ele vai fazer quando ele aparecer. Versículo 9. Eu vou me adiantar um pouco. O assunto seria pregado outro dia, mas eu vou me adiantar um pouco. 9. A esse cuja vinda é segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Muita gente pensa que esses sinais, que esses prodígios de mentira é cura. É aleijado andar, é cego ver. Eu já enxergo um pouco mais além. Pode ser que ele faça aleijado andar e cego ver, mas a humanidade não está interessada nisso. Qual é o milagre que a humanidade quer hoje? Qual é o prodígio, quais são os prodígios que a humanidade quer hoje? Me ajudem. Quais são os prodígios, os milagres, os sinais, as soluções que a humanidade quer hoje? Paz, segurança, o que mais? Alimento, solução para os problemas, estabilidade financeira, aqui não está falando de cura, aqui não está falando, embora que sempre foi interpretado que ele vem com todo engano de sinais, de poder, de prodígio, de mentira. O que é que ele vai aparecer? Quais são os prodígios que ele vai fazer? Ele vai apresentar as soluções para os mais variados problemas. Saúde, educação, economia, segurança na sociedade, ele vai apresentar um projeto maravilhoso, um programa maravilhoso que vai encantar. Esse é que é o homem. E agora, na pandemia, se vocês não sabiam, fique sabendo, eu vi da boca de autoridade. E vocês procurem, eu vi da boca, e vocês procurem, vocês procurem nas redes sociais ou nos sites, como vocês entendem bem, vocês vão ver que já estão falando que precisa-se de um homem a que todos os governos se submetam. Por exemplo, agora na pandemia, a OMS já está querendo impor em toda a humanidade. Ela disse que a cloroquina não serve, a princípio, depois disse que servia, não foi assim? Ficou para frente e para trás. Mas ela disse que a cloroquina não serve. E ai daquele que dissesse que a cloroquina servia. Porque quem foi que falou? A OMS. Já está... E se você discutir, se você disser que não, você vai preso. Você apanha. Você está contra o bem da humanidade. Você está contra o bem da humanidade. Cala a boca! Senão você vai preso. se a OMS disser que é para todo mundo andar com os pés para cima e as mãos no chão, todo mundo vai ter que andar. Porque ela sabe o que é que está dizendo. Isso aí já é um protótipo de quê? Me ajude. Isso é um ensaio de quê? Do anticristo. É um ensaio do anticristo. Vai dizer, ele vai dizer até o que é que você vai comer. Já tem projeto, existe projeto, não é mito, não, é realidade. de dizer até o que é que você vai ter que comer. Vai chegar o tempo de você que gosta de feijão, o anticristo vai dizer através das organizações mundiais de saúde, não, feijão faz mal. Você vai comer mingau. E você vai ter que comer mingau. Não. Ele é quem vai ditar os mínimos detalhes. Aleluia. E esses projetos já estão aí. Não é sonho, não é fantasia, não é um pregador irresponsável que está aqui fazendo medo do povo, não. Não é um pregador irresponsável que está aqui conversando abobrinha, não. São fatos que é só vocês procurarem. Eu não tenho muita inteligência nessas áreas, mas aqui tem gente que descobre até um ducão dormiu mexendo no computador. Então, descubra lá. Não é verdade, irmão? Descubra. É só você cartar essas coisas e você vai achar. Eu não sei como é, mas tem, tem. Quando mandam para mim, eu leio. Não manda, não sei como é que faz. Então, irmãos amados, então será revelado o inico. Será revelado, ele vai aparecer. Quer dizer que ele já está por aí. Ele apenas será o quê? Revelado. Ele vai aparecer com as suas soluções, com os seus prodígios, com os seus sinais, com toda a solução em todas as áreas que a humanidade necessitar. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Glória a Deus. Vamos ver, irmãos amados. Leia de novo a primeira parte. E então será revelado o inico. Então será o quê, irmãos? Revelado o quê, meus amados irmãos? O inico. Glória a Deus. Aqui, pastor Augusto mandou que junto com Sodoma, não foi só Sodoma e Gomorra que foram destruídas. Elas eram as duas maiores, mas junto com elas foram destruídas Admar e Zeboim. Foram quatro cidades, não foi, pastor? Admar e Zeboim. Muito bem. Deuteronômio 29, 23. Mas bom. Meus amados irmãos, como é o nome dele, por favor, coloca na tela. Ele agora é chamado de quê? Aí a Bíblia diz, olha, ele eleva o nome de filho da perdição. Só aqui em Tessalonicenses ele tem três nomes. Filho da perdição, homem do pecado. E agora o Espírito Santo colocou outro nome dele ele é chamado de quê? Inico. Ele é chamado de inico. Pastor Isolto, por que é que o anticristo, já explicamos, por que é que ele é homem, ele é anticristo? Ele é anticristo porque ele é contra quem? Cristo. Ele é homem do pecado, quem está lembrado? Por que é que ele é chamado homem do pecado? Quem lembra? Porque ele o quê? Promove o pecado. E ele agora é chamado de inico. O que quer dizer inico? Você tem que ir para a Bíblia grega. Eu não conheço grego, mas eu tenho amigos. Pense nos camaradas bons de grego. E qualquer coisa, eu falo com eles e eles, olha, aí o povo pensa que eu sei de grego. Mas são os meus amigos que sabem. Eles sabem de tudo do grego. E os meus amigos me disseram que a palavra inico, você que entende grego, você há de concordar, porque nós temos muita responsabilidade do que falamos aqui. Nós não podemos falar abobrinha, porque isso aqui o mundo todo está ouvindo. O mundo todo. Não é só vocês aqui. Muita gente, e até em outros países, estão ouvindo. A palavra inico no grego é anomos. Anomos. Pastor Isaldo, o que quer dizer anomos no grego? A quer dizer contra. Tudo que tiver A no grego é contrário, é contra. Nomos é lei. Nomos em grego é regra. Anomos quer dizer aquele que é contra a lei. Ou aquele que é contra as regras. E inico no grego é anomos. Que quer dizer aquele que não gosta de lei, não gosta de regra. Não gosta de ordem. É contra a lei, é contra a regra, é contra a ordem. Na NVI, em vez de inico, diz perverso. Não é bem traduzido. Não é bem traduzido. A NVI é uma versão boa, mas tem suas deficiências, como todas as outras versões. Perverso, mas também chega perto. Perverso quer dizer aquele que está as aversas. Per quer dizer através. É latim. Perverso quer dizer aquele que está as aversas. Ao contrário. Também tem a ver, mas não é bem traduzido. Né? Na Bíblia judaica, diz assim, aquele que incorpora a separação da Torá. Ele é contra a Torá. E o que quer dizer Torá em hebraico? Torá em hebraico quer dizer lei. Ele é contra a lei. Inico quer dizer o homem que é contra a lei ou que é sem lei. Irmão, já está acontecendo ou não? Já está ou não já está acontecendo? Todas as leis, todos os princípios, leis, até as leis naturais. Leis naturais. Existem leis naturais, existe o direito natural, existe o direito bíblico, o direito de Deus, o direito canônico, o direito divino, existe o direito divino, existe o direito canônico e existe o direito positivado que é feito pelas sociedades. Mas a Bíblia diz que o anticristo ele é anomus. O que quer dizer? Vamos ver se vocês aprenderam. Anomos. O que quer dizer? Contra a lei. Contra a regra. É contra a lei natural. é contra a lei divina. É contra todo tipo de direito. O direito positivado pelas sociedades. O direito canônico ele é anomus. Ele é contrário a tudo quanto é de lei. É o inico. Perversa. A linguagem de hoje diz que ele é perverso e a linguagem NVI diz que é perverso. Perverso quer dizer as avessas. Por exemplo, uma pessoa que chega que veste uma roupa as avessas ele está pervertido. Pervertido. A roupa era para ser para frente ficou o para frente para trás e o para trás para frente. Perversos. O que é um perverso? É uma pessoa que é o contrário do que deveria ser. Perverso. fulano é perverso. Quer dizer, ele é ao contrário. Ele é as avessas do que deveria ser. É exatamente o anticristo. É por isso que a Bíblia NVI diz perverso. Não está bem traduzido mas dá para entender. Então, meus amados irmãos imagina, irmão olha hoje com a igreja na terra. Já está. Como está? E quando o sal for retirado? E quando a luz vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo quando essa luz que é iluminada pelo azeite do Espírito Santo quando ela for retirada da terra se alguém desejar ficar diga bem que maravilha ninguém está dormindo. Irmão, vai ser uma tristeza. É um período curto vai ser um período curto depois a gente vai ver que é um período de sete anos no livro de Daniel 9,27 diz que é uma semana uma semana na Bíblia a própria Bíblia explica que cada dia representa um ano. Esse período vai ser curto vai ser somente de sete anos. Lá em Daniel 9,27 por favor que fala sobre o anticristo não vai dar tempo de nós já estamos terminando não vai dar tempo de falarmos sobre ele hoje. Irmãos, preparem um hino vocês virem de tão longe obrigado por terem vindo prepara um hino que fale sobre a vinda de Jesus ou coisa parecida Glória a Deus E ele firmará um conserto com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares e sobre a asa das abominações virá o assolador e isso até a consumação e o que está determinado será derramado sobre o assolador Quem é esse assolador? Quem é esse que vai fazer cessar o sacrifício? Quem é esse que vem sobre as asas da abominação? Quem é esse que vai já está determinado o que vai acontecer sobre ele? Quem é esse que Daniel está falando? Me ajude a pregar Me ajude É o anticristo E a Bíblia diz que no meio da semana ele vai firmar uma aliança com muitos por uma semana Uma semana representa o que? Na tipologia bíblica na interpretação bíblica uma semana representa sete anos Isso está explicado em outras partes que não vai dar tempo Será sete anos ou serão sete anos Nos primeiros três anos e meio A solução chegará Ele vai se aplaudir Esse era o homem que a gente desejava Ou aquele que tivesse vindo há mais tempo E esse povo que desapareceu Isso foi os doidos que desapareceram No começo vai causar impacto depois Alguém pode dizer até que foi um disco voador que carregou Uns e outros não Depois que ele aparecer o desaparecimento da igreja vai ser esquecido E ai daqueles que é esse cara irmãos Porque a Bíblia diz que no meio da semana tudo vai ser bom até três anos e meio Mas no meio da semana o que é que ele vai fazer? Por favor Versículo 27 E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana E na metade da semana Fará Fará acessar o sacrifício Que nós vamos estudar o que é isso depois Mas o que eu quero que vocês saibam que três anos e meio ó Agora dos três anos e meio diante É por isso que tem os mesotribulacionistas Meso O que quer dizer meso? Eu falei no começo do culto Tem uns grupos cristãos que dizem que eles são meso Eles dizem que a igreja vai subir no meio Porque eles dizem que a igreja só vai subir quando o anticristo quebrar a aliança Mas o nosso dogma do nosso credo é que a igreja sobe no começo da semana Ao começo da semana marca com o arrebatamento da igreja Então meus amados irmãos que Deus abençoe Deus ajuda os meninos vão louvar a Deus com o hino E se alguém quiser aceitar Jesus Quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai se dar o arrebatamento da igreja? Me ajude a pregar Quando é que vai se dar o arrebatamento da igreja? Hein? Ninguém sabe Não estou profetizando que vai ser essa semana Olha, já tem duas vidas que aceitaram a Jesus Cristiane do Tabuleiro e Lucas de Santa Catarina Quem pode dar glória a Deus por isso? E você que está ouvindo esta palavra aceite Jesus hoje Porque não sabemos Pode ser amanhã Pode ser daqui a um ano Daqui a dez O Senhor não disse o dia nem Ele disse Olhai Vigiai E orai Tchau 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 Tchau